Para o Mário Henrique Continuar aos saltos até ultrapassar a lua Continuar deitado até se destruir a cama Permanecer de pé até a polícia vir Permanecer sentado até que o pai morra Arrancar os cabelos e não morrer numa rua solitária Amar continuamente a posição vertical E continuamente fazer ângulos retos Gritar da janela até que a vizinha ponha as mamas de fora Pôr-se no encasso até a escultora dar o sexo Fazer gestos no café até espantar a clientela Pregar sustos nas esquinas até que uma velhinha caia Contar histórias obscenas de uma noite em família Narrar um crime perfeito a um adolescente loiro Beber um copo de leite e misturar nitroglicerina Deixar fumar um cigarro só até meio Abrir-se as covas e esquecer-se os dias Beber-se por um copo de ouro e sonhar em síndias Beber-se por um copo de leite e misturar